Da árvore símbolo do Paraná aos ótimos frutos de uma cidade que leva o mesmo nome. Estamos em Araucária, logo na entrada, portas abertas a dar boas-vindas a quem chega na 12ª cidade mais populosa do Paraná. Em Araucária é possível perceber muitos avanços em vários setores, principalmente quando se trata da gestão do município. O prefeito de Araucária, por exemplo, não possui gabinete, o que incentiva o contato constante com as secretarias da cidade. A gente despacha direto com o secretário, direto com o diretor-geral, fica tudo mais fácil. Isso aqui, na verdade, é uma empresa, só que administrada por um prefeito que veio da iniciativa privada. Multinacionais, grandes indústrias como fonte de emprego e renda para a população. Atualmente, mais de 16 mil pessoas atuam nas 550 fábricas instaladas no município. O comércio também é forte e crescente. Desde fevereiro do ano passado, o município tem proporcionado oportunidades para quem sonha em abrir o próprio negócio. O MEI, microempreendedor individual, oferece todo o suporte, desde a abertura do comércio, até mesmo durante a gestão do novo empresário. Aqui, além dele conseguir a obtenção da Alvará, a formalização, o CNPJ, orientação para a abertura da empresa, ele consegue também consultorias, oficinas e cursos para a gestão da empresa, seja empresarial, seja comercial, seja financeira. E também, conforme nós temos as nossas parcerias, ele consegue ter acesso a esse serviço dos parceiros, seja ele principal lá ou o SEBRAE, que é um grande parceiro do Espaço de Empreendedor, e também com faculdades aqui pertinho e outras entidades. Só em 2017, saíram deste espaço 540 novos empresários. Luana foi uma delas. Em setembro do ano passado, deu passos importantes para abrir a própria empresa. A loja de sapatilhas só foi possível graças ao incentivo que recebeu. Antes de abrir, a gente foi até a sala do empreendedor, que com o apoio do SEBRAE tinha palestras de como vender, de como se planejar. A gente fez todas, eu e meu marido, fizemos todas essas palestras antes. Estudamos bem a possibilidade de abrir. E com essa ajuda da prefeitura e do SEBRAE, a gente conseguiu um aval maior para poder abrir a loja. E daí a gente inaugurou em setembro, no final do ano passado. E graças a Deus está indo bem. Facilidades que têm atraído cada vez mais empreendedores. Nós mandamos um projeto para a Câmara de redução do ISS, de 5% para 2%, para incentivar as empresas vindo para a Alcárea. Atualmente, o Espaço do Empreendedor atende pelo menos 2 mil pessoas por mês. E o melhor, todos os serviços aqui são de graça. Hoje o empresário local, ele tem um suporte no Espaço do Empreendedor para ele vender para órgão público, inclusive para a prefeitura. A prefeitura quer comprar do empresário local. E como que ele faz isso? Vem até o Espaço do Empreendedor, nós orientamos, treinamos, damos curso para ele e preparamos ele para ele participar da licitação. Tudo isso é importante falar, gratuito. Na indústria ou no comércio, o incentivo de Araucária sempre contou pontos a favor. Com a geração de empregos, maior desenvolvimento e economia mais aquecida, a cidade tem se destacado dentro e fora do Estado. É o segundo município em arrecadação de ICMS. Representa 10% da renda da região metropolitana de Curitiba e 4% da riqueza do Estado. O segredo? Não tem corrupção. Nesse município não tem corrupção. A gente parte para mais um ciclo que é do desenvolvimento da gestão pública na cidade de Araucária. Vantagem para quem também faz uso do transporte público. A tarifa de Araucária é considerada a menor da região metropolitana de Curitiba. O usuário paga apenas R$ 2,90. Bom, mas isso durante a semana. Porque aos domingos, quem tem o cartão do município pode passar quantas vezes quiser sem pagar nada. É o caso dessa usuária do transporte. Você está indo para onde agora? Para o Boqueirão. Na igreja. Na igreja. Aproveitando o domingo para passear, não paga absolutamente nada? Não. Você pode andar até Curitiba aqui, né? Com uma passagem, você pega quatro ônibus, entendeu? É mais favorável para a gente, entendeu? Dá para andar bastante. Passear aí bastante. Transporte mais barato, oportunidades de emprego de novas empresas. Uma parceria entre município e população tem dado super certo. Com resultados positivos no crescimento da cidade e também no saldo da prefeitura. Uma das únicas com dinheiro em caixa. Nós pegamos o município em janeiro de 2017 com uma dívida de aproximadamente 55 milhões. A coisa estava feia. Estava complicado. Estava feia. E atualmente, como é que estão as situações, as finanças? Hoje nós temos, isso não é segredo, tá? 100 milhões, 701 mil reais na conta do município. Uma economia modelo, uma cadeia produtiva que cuida de cada detalhe, do investimento à manutenção, do sonho à realidade. Se lembra da Luana, né? Empresária que abriu o próprio negócio graças ao MEI. Pois então, para poder trabalhar todos os dias, ela ainda conta com outra importante ajuda, o CEMEI. Siglas parecidas com funções distintas e igualmente importantes. Quer entender melhor essa história? Te conto na próxima reportagem.